A gente geralmente tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre e conteste. Mas o que mais me preocupou ontem, e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais, é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B. Se a gente nos, como a gente estava conversando ali atrás, no escândalo da Americanas, fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então, a briga jurídica e a demanda jurídica que há em torno do X, não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink, e esse é um pensamento individual que eu terei.